Bem-vindo a mais um episódio do Proximidades da sua DMTV. Hoje tenho comigo Daniel Pinto, presidente da Junta de Freguesia de São Vicente. Daniel Pinto tem 36 anos, é licenciado em Ciências da Arquitetura e vive aqui na Freguesia há mais de 20 anos. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Começava por lhe falar dos Encontros dos Vicentinos. Esta iniciativa é uma forma de estabelecer a ligação com a população. Acha que, ou que balanço é que faz destes encontros? Acha que está a ser uma boa iniciativa e bem aceita aqui pelas pessoas? Antes de tudo, cumprimentar o Diário do Minho e nomeadamente a Inês e toda a equipa pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e por esta nova dimensão de comunicação do Diário do Minho que está num registro ou vídeo, também consegue chegar à população maracarensa e neste caso concreto aos Vicentinos e isso é muito bom também a comunicação social se posicionar desta forma. Respondendo à pergunta, muito concretamente, esta foi uma das principais medidas que nós e a minha equipa quisemos de alguma forma implementar. Com as últimas eleições autárquicas em 2021, quando tínhamos atravessado um período de afastamento da população ao poder político, ao poder autárquico, sentimos que era importante ir ao encontro da população e ouvir as pessoas naquilo que são as zonas onde vivem, as zonas onde trabalham e sem dúvida alguma que a presidência de proximidade permite este contacto direto com a população. Quisemos sair daqui do espaço físico da Junta de Freguesia, começamos por definir aqui áreas muito concretas e um calendário específico de visitas a zonas da Freguesia que por norma coincidem com as grandes urbanizações, ou seja, os aglomerados populacionais e demos início a esta atividade e fazemos, sou a pena de um ou outro mês, este calendário não ser assim tão certo, de dois em dois meses uma visita a uma zona da Freguesia. E o resultado tem sido muito positivo. As pessoas têm aderido cada vez mais. Nós vamos aos locais, contactamos com as pessoas, com os estabelecimentos comerciais, muita gente, vem ter connosco porque nós divulgamos nas caixas do correio nos dias que antecedem a visita e conseguimos de alguma forma sentir no local, no território aquilo que são os assaios da população. Obviamente eu tenho que dizer isto porque tem sido quase 70% daquilo que são as reclamações situações relacionadas com competências que não são diretas da Junta de Freguesia. E quando digo isto, digo gestão do espaço público, espaços verdes, iluminação, mobiliário urbano, equipamentos infantis ou desportivos, estas são as questões relacionadas com a recolha dos resíduos, estas são as questões que sobressaem naquilo que são as reclamações ou as abordagens da população. E de facto, nesta matéria, nós temos percebido, e isso constata-se, o estarmos nos sítios, vivenciarmos as problemáticas, e eu dou exemplos muito concretos de pessoas com mobilidade condicionada que por vezes se juntam a nós, e nós conseguimos perceber no local que de facto, o que para nós não é propriamente um problema, porque nos passa a desperceber para aquela pessoa, ou para outras pessoas acaba por ser um problema, e conseguimos de alguma forma, depois através de uma coagulação muito estreita com o município, e é isso, é um facto, nós temos, nestas visitas nós elaborámos um relatório, identificamos problemas e depois, juntos no município, tentamos encontrar algumas soluções. Também não podia deixar de dizer que, de facto, a Junta de Freguesia poder ter mais responsabilidades nesta matéria seria, sem dúvida, uma vantagem, porque nos permitiria diminuir aquilo que é o tempo entre uma reclamação e uma resposta. Obviamente, nós já demonstramos essa disponibilidade, temos noção da realidade, obviamente os nossos recursos são, de alguma forma, escassos, não é? Nós precisamos que também seja, com essas responsabilidades também nos sejam atribuídas verbas financeiras para podermos intervir no território. Também compreendo para, numa estratégia de município e de visão alargada daquilo que é o Conselho, que hajam aqui questões muito específicas de como intervir no território, que tipo de materiais, ou seja, que exista uma espécie de um caderno de encaixos para que depois São Vicente não faça de uma maneira e as freguesias vivinhas façam de outra forma, mas isto é, eventualmente, a situação ou as situações que as pessoas mais nos trazem. Claro está que depois falamos sobre outras matérias, que aí sim, muitas delas de responsabilidade direta da Junta de Freguesia, sejam elas na área da educação, na ação social, na cultura, que as pessoas também nos vão abordando e vamos sentindo que podemos desenvolver alguns projetos de resposta, por exemplo, à comunidade mais sénior, à comunidade estrangeira, que vão em conta daquilo que é aproximar as pessoas da Junta de Freguesia. Claro que não, acabamos por não prescindir daquilo que são os canais de comunicação com a Junta de Freguesia, nomeadamente as pessoas virem aqui, também queremos que as pessoas saibam onde é que é o edifício da Junta de Freguesia, que trabalho é que desenvolvemos aqui e, portanto, acaba por ser um misto de abordagem com a população e, sem dúvida alguma, que eu acho que isto fizemos a diferença. Fomos a primeira Junta de Freguesia a fazê-lo no Conselho e eu não sei se isso se replica noutros conselhos, mas é de cara levantada, muitas das vezes não resolvemos os problemas todos, não encontramos todas as soluções, mas damos a cara, falamos com as pessoas, muitas das vezes dizemos porquê que as coisas não podem ser desta forma ou daquela e a verdade é que acho que é assim que nós temos que estar naquilo que é a gestão do território de uma freguesia e, portanto, o saldo é extremamente positivo. Nós vamos mais ou menos a meio deste programa que delineamos de visita ao território e posso-lhe dizer que todas as reclamações que temos recebido, mais de metade estão resolvidas. Rebaixamento de guias. Tudo o que se calhar depende diretamente de vocês, daqui da Junta, é possível. E não só, porque a articulação com o município tem sido muito profícua e tem dado resultados muito positivos. Sabemos que não são a única Junta que vai até o município levar reclamações, há muitas, não é? Portanto, às vezes é complicado. Eu também tenho que ser claro, porque até pela outra dimensão e por conhecer bem o município, muitas das vezes as queixas que chegam ao município, quanto mais matéria, explicação, solução tiverem, mais fácil é também para a parte técnica do município poder decidir. E quando lhe digo que nós fazemos um relatório de cada zona, nós fotografamos, apontamos uma solução, ou seja, porque nós estivemos lá, nos ouvimos as pessoas, na própria colocação de um pilareto, porque um carro não consegue fazer uma manobra de entrar na garagem, ou seja, uma coisa que no dia a dia cria um constrangimento às pessoas e que nós, por escoltarmos e estarmos lá, também apontamos uma solução. Então, isso, acho que às vezes também ajuda a resolver problemas, porque de facto, dirigir uma mensagem ou qualquer coisa sem contexto, obriga os técnicos do município, em local, a verificar e muitas vezes não ouvem as pessoas e não têm a percepção clara daquilo que é a situação em concreto e nós tentamos ir a este detalhe. Obviamente dá-nos muito trabalho, obviamente temos que estes relatórios são elaborados com alguma exaustividade, mas têm corrido bem porque quando fazem a intervenção ou quando decidem fazer a intervenção, muitas vezes também nos colocam, o município também nos questiona porquê que é assim, porquê que não é, e nós tentamos explicar, mas têm resultado muito bem porque de facto encontram soluções, repavimentações de caixas, de águas pluviais, telecomunicações, temos andado muito em cima. Mas sente que era bom se a Câmara delegasse mais responsabilidade daquilo, era necessário? Sim, eu tenho assumido isso publicamente, não tenho medo, nem eu, nem o meu executivo, nem a minha equipa, de assumir mais responsabilidades, como é óbvio, porque de facto reconheço que esse trabalho exaustivo que nós fazemos e dirigimos ao município faríamos internamente e resolveríamos internamente, e a verdade seja dita, isso já aconteceu, pequenas situações, nós com o funcionário mais operacional que temos, às vezes resolvemos, não é? Temos um senhor chegando-nos daqui com um problema, que andava de cadeira de rodas e teve um problema que tinha que fazer um curativo todos os dias e, depois ou não dele passava, o passeio estava sobre elevado, fruto do crescimento de uma reis de uma árvore, encontramos ali uma solução que foi uma olvida aqui com o nosso funcionário, obviamente abordámos a equipa técnica do município também, para não intervirmos, só pena não ser a nossa responsabilidade, mas resolvemos o problema e o senhor no dia a seguir já conseguiu fazer este trajeto sem qualquer barreira, não, sim, sem dúvida. A proximidade e a resposta próxima e o contacto próximo faz toda a diferença naquilo que é a gestão autárquica. No domínio aqui da mobilidade e do trânsito também temos, sabemos que o nó de enfiaz é aqui uma grande questão na freguesia. Qual é o ponto de situação deste projeto que precisa ali, que sabemos que vai ter ali uma grande obra? Como é que está a situação? O nó de enfiaz será talvez o nó mais bem atado aqui no Conselho e nós, sobretudo naquilo que é o impacto que isto tem na população e nos moradores, nos residentes em São Vicente, sentimos-nos muito preocupados, como disse. É um processo que temos acompanhado com o município, sabemos bem que a obra não é responsabilidade do município, o município já deu sinais muito positivos quando financiou metade do valor do projeto, sabemos que há uma intenção de não fazer colidir a obra de enfiaz com as intervenções que estão a acontecer na Avenida da Liberdade e eu não sei se vai colidir, sabemos que essa é uma pretensão, mas essa pretensão só é efetiva quando o governo decidir vamos fazer a obra ou vamos lançar o concurso. O concurso ainda não foi lançado, ou pelo menos estaria aqui na iminência de ser lançado, o próprio Presidente da Câmara anunciou isso, que esperava que até o final do ano lançassem o concurso e, obviamente, independentemente de se falar da construção da variante do CAVA, do que eu posso reconhecer que também irá trazer melhorias aqui ao nó de enfiaz, nós não prescindimos desta intervenção. O nó de enfiaz é prioritário para as populações, sobretudo para as pessoas que são vistas. Há uma expectativa muito grande sobre esta intervenção, há um conjunto de serviços e equipamentos escolares que funcionam em volta do nó de enfiaz e isto não pode ser, este é um assunto que tem que ser resolvido. E a verdade é que também temos que olhar para isto e perceber que muitas vezes o país não é Lisboa, não é Porto, ou seja, o resto do país também merece investimento e as infraestruturas de Portugal têm que intervir, não há... eu lembro-me que o ano passado, em espírito natalício, pedia ao antigo ministro das infraestruturas que brindasse Braga e os Vicentinos com uma boa prenda natal. Infelizmente acabou por se emitir, isto também tem sido habitual, há uma demissão muito recente deste governo. Esperemos que estas coisas não comecem a ficar na gaveta, não é? Até porque, se entretanto as coisas mudarem, estou na expectativa que as coisas, que o processo avance com mais rapídeas, porque os Vicentinos merecem e a cidade de Braga merece. É fundamental intervir no nó de um vídeo. Mas essa requalificação ser feita agora, seria benéfico? Os Vicentinos ficavam satisfeitos? Não há a Bela Senso, não. E a verdade é que eu percebo que há inúmeros constrangimentos na cidade por outras obras, mas as obras têm que acontecer, as intervenções têm... Mas todas ao mesmo tempo? Eu também não sou apologista que ela aconteça ao mesmo tempo e em simultâneo, mas também acho que a intervenção na Avenida da Liberdade e no túnel, entre o governo lançar o concurso, ser adjudicado, parece-me que pode ser uma obra que não possa colidir. E também, sou objetivo, porque eu estive na apresentação do projeto, no Sá de Miranda, e aquilo que foi alguma informação técnica, como a construção, acabam por ser estruturas pré-fabricadas, que acontecem naquele espaço central, o impacto será mais de estar a existir uma obra e eventualmente os automobilistas estarem atentos ao que está a passar e aquilo a abrandar o trânsito. Porque os condicionamentos não são assim tão consideráveis quanto isso no trânsito que já existe. Mas isto é como tudo, são as dores de crescimento. A verdade é que a cidade cresce, as coisas crescem, crescem as coisas boas, crescem as coisas más. E isto tem que acontecer, não é? Falamos também na intervenção do BRT, ou queremos ter uma alternativa de transporte público moderna e eficaz, tem que haver obra, as coisas não vão acontecer sem haver constrangimentos. E acho que a população, eu reconheço que é doloroso, é penoso, mas também tem que compreender isso, não é? E se no final tudo se concretizar, tudo ficar da melhor forma, eu acho que as pessoas vão compreender isso. Claro está, o desacto do Nó de Enfia já devia ter acontecido há muito tempo, isso aí é um facto. Estamos a terminar quase um ciclo de 12 anos de governação de Ricardo Rio. Isto é uma bandeira, uma promessa, uma vontade presente da Câmara, desde sempre. E quase só no final é que eventualmente ela irá acontecer. Claro que não é Ricardo Rio que tem culpa, não é a Coligação Juntos de Braga que tem culpa, porque isto tem uma intervenção direta da Administração Central, mas são 12 anos. E na verdade temos que programar a cidade, planear a cidade a longo prazo, e 12 anos é muito tempo. Quanto a obras, temos aqui mais alguns pontos folicrais de intervenção na freguesia? Temos assim algo que se possa destacar? É sim, obviamente eu também destaco uma que também já tem um passado com algum peso, que é a intervenção na Avenida Norte do Matos, na Rua Custódio de Lisboa, na Central Camionagem. Nós falamos de uma entrada na cidade, que é em São Vicente, e que está um pouco desprezada, um pouco, se calhar muito desprezada, ao longo desses últimos anos. Fez-se agora uma intervenção pela Administração Direita do Município, para tentar também não consumir bem os recursos financeiros, que já era pedida há muitos anos por esta Junta de Defesa, esta da qual eu fiz parte nos anteriores executivos e agora como Presidente, e que já trouxe ali algumas melhorias, do ponto de vista até daquilo que é dar alguma dignidade ao espaço. Claro que isto merece muito mais. Também, se sou objetivo, e até porque esse projeto, pelo menos o projeto preliminar já foi apresentado do BRT, sabemos que a linha vermelha do BRT, que será eventualmente a primeira linha a ser construída, passa na Avenida Norte do Matos, e achamos que esta compatibilização destas intervenções com a requalificação da Central Camionagem, vão trazer aqui uma nova dinâmica a esta zona, e que é merecedora dessa intervenção. Eu acho que tudo o que transforma o território, tudo o que valoriza o território, é positivo. Aliás, nós temos um excelente exemplo, que é a intervenção numa casa municipal. Sim, já vamos falar disso. E quanto aqui ao estacionamento, há alterações inevitáveis a fazer aqui na Forexia? Há muitos constrangimentos? Sim, a verdade é que São Vicente acaba por, e eu tenho dito isto, de uma opinião muito pessoal, obviamente isto carece de uma auscultação daquilo que são os moradores, e daquilo que são as necessidades dos moradores, mas em abono da verdade, em São Vicente, todos os trabalhadores da cidade estacionam, todos, então, ao ter um termo não muito correto, mas grande parte dos trabalhadores da cidade, os estacionamentos comerciais, os serviços, estacionam em São Vicente, nesta zona norte da rua de São Vicente. Isso é um fato, e isto cria constrangimentos aos moradores, porque numa zona onde normalmente o estacionamento pode ser para moradores, para e volta a sair, acaba por ter um carro estacionado às oito da manhã, às oito da noite. Há várias soluções para este problema, são soluções que têm que ser, de alguma forma, os moradores também a reivindicá-las, porque sabemos bem quais são e os impactos que podem ter, mas este é o grande problema, isto é transversal à cidade toda, e eu acho que, de facto, nesta matéria, as soluções não passam por criar mais estacionamento, passam por ter transportes públicos que sejam uma alternativa viável, que sejam uma alternativa concreta às pessoas, passa por esta intervenção e esta construção do BRT e estes interfaces que estejam à volta da cidade e que depois, de como o transporte público, possamos trazer as pessoas para a cidade, porque, ah, basta olhar para os exemplos que temos fora, em Portugal e até fora do país, para perceber que, de facto, o Braga já se posiciona como uma cidade que precisa ter este tipo de resposta do ponto de vista da mobilidade. Nós temos uma variante, a variante António Macedo, o Nodo em Fias, se pensarmos que todos os parques industriais, a da Ufipitã, Sainhos, por aí fora, todos os transportes de mercadorias que precisam de ir para estes parques industriais, têm que passar no centro da cidade. Isto é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Isto também força a construção daquilo que é a variante do carro, a de aliação de Nova Arcada, o Nodo Ferreiros, mas também permite que, de alguma forma, se possa pensar nesta lógica de interface num perímetro mais alargado fora da cidade, que depois as pessoas consigam se dirigir para o centro, para o seu local de trabalho, com o tipo de transporte que não seja o carro. Porque se nós pararmos aí numa qualquer rua da cidade, se calhar 50, 60% dos automóveis só levam uma pessoa. E isto ocupa espaço. Um carro ocupa espaço, dois, três, quatro, cinco por aí fora, e estamos a falar, se calhar, em cinco pessoas são cinco carros, são não sei quantos metros quadrados os carros têm que ter um sítio para estacionar. E isto é um problema que também os brecariãs devem perceber como se posicionar no futuro, porque isto tem um conjunto de outros impactos, até na própria saúde da população, ambientais, e, portanto, não é um tema, acho que é um tema que tem que ser discutido com a população. E não é uma situação fácil de mudar. Não, não. A verdade é que nós estamos habituados a sentir a comodidade de usar o automóvel individual. E, portanto, isto é uma transformação. E eu tenho dito isto, e acho que o BRT terá também esta responsabilidade. Uma nova forma das pessoas se transportarem na cidade trará também uma nova mentalidade sobre como as pessoas devem abordar a questão do transporte público. Obviamente isto tem que ser tudo numa lógica equilibrada e compatível, e a oferta dos transportes públicos também tem que ser maior, com maior regularidade. Tem que ser alternativa e eficaz. Eu acho que está-se a fazer um bom trabalho nessa matéria, até com a aquisição de novas viaturas, com viaturas mais amigas do ambiente. Mas, como é óbvio, há muito trabalho a fazer. Há muito trabalho ainda a fazer. Estávamos a falar na praça, no mercado municipal. Acha que esta nova dinâmica trouxe mais dinâmica, passando a redundância, à freguesia, acha que atraiu mais pessoas e mais jovens também? O mercado municipal é uma obra emblemática de recuperação daquele espaço e agora de vários reconhecimentos. Em matéria daquilo que é o funcionamento do próprio mercado em si, acho que há muito trabalho a fazer também junto das populações. Combater alguma... Ou seja, as pessoas estão afastadas do mercado municipal, os jovens estão afastados do mercado municipal, estão afastados do comerciante local, do produtor local. E eu acho que é preciso também restabelecer esta ligação, é preciso dizer às pessoas, aqui há um agricultor que produz aqui no Conselho, ou que vende fora, que vende os seus produtos, porque de facto há uma pressão muito grande daquilo que são os estabelecimentos comerciais, os centros comerciais, estes grandes cadeias, que sem fazer julgamento se é melhor ou se é pior, também é preciso de alguma forma valorizar a compra no comércio local. Isso acho que é muito positivo e há aqui um trabalho que tem vindo a ser feito, também de voltar a dizer às pessoas quais os nossos costumes, as nossas tradições, e o mercado tem esta capacidade de juntar todos, e de ter um bocado tudo naquele espaço. Em matéria de dinâmica, de nova centralidade, o mercado municipal tem sido o palco do conjunto de iniciativas da própria Junta de Freguia, porque percebemos que há ali um potencial enorme, e esse potencial até se entende numa lógica de reabilitação da envolvente. Às vezes fomos ali à zona do mercado municipal, percebemos que têm vindo a ser feitas realitações daquele parque habitacional. Isso tudo, ou seja, quando fazemos uma intervenção num equipamento com aquela dimensão, percebe-se que o território se regenera de uma forma muito natural, até com investimentos particulares. Aquilo é uma intervenção pública do município, equipamento do município, mas depois acontecem coisas à volta que são muito positivas. acolher alguns eventos, ou seja, tem tudo, tem muito pernas para andar, e eu quando penso numa lógica mais alargada de freguesia, imagino o mercado municipal com esta renovação, a zona aqui da central de caminhonagem com a Norte de Matos, ou seja, e estas centralidades que depois se podem conectar, acho que só vão trazer muitas coisas boas a São Vicente, para além daquelas que já temos, e que estão à vista de todos. Sim, e falando agora na central de caminhonagem, sendo que é uma porta de entrada aqui para a cidade de Braga, sente que é merecedora de mais atenção? Havia alguma necessidade de alguma intervenção ali urgente? As coisas têm vindo a ser feitas. Vamos entrar na central de caminhonagem, que era terra sem dono, ou eventualmente o dono que não sabia que era dono. Isto agora está tudo comentado, o equipamento é do município, o município tem uma equipa permanente, percebem-se as melhorias, a limpeza, a vigilância do espaço, a própria informação que é dada aos utilizadores. Há estes investimentos, isso é perceptível. Claro que estamos a falar de um equipamento gigantesco, e que merece muito mais do que isto. E merece sobretudo o planeamento. Quando falamos de uma central de caminhonagem, de uma estação de transportes, não podemos pensar que estamos a fazer uma melhoria para o ano que vem, ou daqui a dois, ou daqui a três anos. E acho que o debate, primeiro, e posso usar a minha opinião, é perceber o que é que queremos da central de caminhonagem. Eu, pessoalmente, acho que faz sentido existir um espaço com estas características no centro da cidade. Há coisas muito estudadas sobre isso, que é ser uma estação fora do perímetro urbano, intermodal, que depois os transportes é que tragam as pessoas para a cidade. E eu, na minha opinião, acho que faz sentido a central estar no local onde está. Se me perguntar se faz sentido um equipamento com estas características, desta forma, não acho que faça. E eu sei que o município já estudou uma coisa muito prévia para aquele espaço, já foram veiculadas algumas informações relativamente ao modelo, para que um privado possa ter direito a reconstruir naquela zona, reformulando a central de caminhonagem. E eu também sou o objetivo sobre isto. Nada me choca, desde que seja debatida, desde que seja integrada no território, desde que corresponda com aquilo que também são as vontades das populações. Eu consigo imaginar uma central de caminhonagem neste sítio, com características modernas, que possa estar mergulhada no solo, que na zona superior possa existir uma praça com serviços, com até empresas de renome ligadas às áreas digitais, e que possam também ser construídos alguns volumes, que possam criar um elemento distinto nesta zona. Sei lá, nós, por exemplo, quando vamos, e Braga eventualmente terá um mudo, as situações dessas, quando vamos ali à zona do Minho Centro, a Lamaçães, e nos deparamos com o edifício da Primavera Software, percebemos que há ali um elemento distinto naquela zona. E as avenidas, e quem estuda isto, e quem estuda plenamente percebe, que as avenidas normalmente têm sempre um edifício, que é um edifício destaque. E eu acho que esta zona tem esse potencial. Manter a central, mergulhada no subsolo, construir um edifício de serviços com estas características, diferente de uma arquitetura moderna, e eventualmente isso pode também ter habitação, pode ter um modelo, porque é preciso também corresponder com esta problemática da habitação, que afeta a Braga, sobretudo, porque a Braga, em contraciclo com tudo que é a tendência nacional, tem um aumento considerável de população. E acho que podemos ter aqui uma intervenção ao nível daquilo que Braga começa a merecer, ou que já merece. Portanto, se há conquista da governação de Ricardo Ribeiro, é que Braga é uma cidade da Europa, é uma cidade do mundo, e portanto também temos que, para além dos títulos, que toda a gente muitas vezes questiona, para além destes títulos é preciso concretizar isso no território, é preciso concretizar isso com respostas. e acho que estamos a caminhar para isso, é preciso perceber que a União Europeia tem que gastar dinheiro em Braga, tem que investir, o governo tem que financiar, porque Braga merece, e Braga precisa, Braga precisa. Falando agora dos transportes públicos, que estávamos a falar há pouco, da mobilidade e assim, como é que é o diálogo com o estupro, relativamente a reforçar aqui as linhas e melhorar as condições dos passageiros? O diálogo é positivo. Aliás, nós temos reivindicado aqui algum reforço de linhas, algum reposicionamento do término de linhas, e temos de alguma forma conseguido aqui algumas conquistas. Um exemplo muito claro, tivemos uma intervenção na urbanização das Fontainhas, uma zona 30. Aqueles passos já teve um autocarro, as pessoas passavam lá na praça, entretanto verificou-se que a afluência é o autocarro, aquela linha não era muita e deixou de sair autocarro. Entretanto, nós pedimos aos transportes urbanos que voltassem a colocar lá uma linha de transportes públicos, porque de facto, nós não podemos pedir só às pessoas para deixarem o carro em casa, ou para não usarem o carro, ou para irem de bicicleta, temos que lhes dar soluções, e esta era uma reivindicação. Obviamente percebemos que isto não se muda de um dia para o outro, as linhas têm... É preciso autocarros para novas linhas, é preciso utilizadores, as pessoas têm que aderir, mas há um pedido concreto nesta zona. E há um pedido também concreto na zona das Andorinhas, que ainda não se conseguiu resolver, porque também é muito difícil do ponto de vista da rede viária aceder ao interior da urbanização, mas já conseguimos um novo ponto de paragem, uma produção Martinho, e depois temos olhado para aquilo que são os abrigos, para aquilo que são os espaços onde as pessoas esperam pelo autocarro, muitas das vezes não têm abrigo, e isto tudo são pequenas coisas que fazem o todo, e que fazem com que as pessoas usem o nosso transporte público. E a verdade é que a resposta e a articulação têm sido positiva. Nós também percebemos que às vezes há algumas dificuldades no próprio transporte público, porque não têm linhas dedicadas, muitas das vezes as paragens têm carros estacionados, pronto, isto é um papel de todos, e não é só da junta de freguesia, não é só dos transportes urbanos, é também das polícias, é também do próprio desenho da cidade, porque quando queremos que um autocarro percorra aqui a Rua dos Chãos para chegar aqui a Nortão de Matos, isso é de imenso trágio, o autocarro também vai ficar parado, também vai atrasar, isto é tudo, isto são tudo situações que às vezes também possam afastar o utilizador, e nós temos conversado muito também com a TUB sobre isso, e acho que... É um bom diálogo. Percebemos que a TUB também neste momento se posiciona numa lógica de complementariedade com aquilo que será a intervenção do BRT, e achamos que de facto isso vai ser mesmo o alabanca para mudar a forma como as pessoas se movimentam na cidade. Uma das maiores joias arquitetónicas aqui da cidade situa-se nesta freguesia, o Palacete de Julio Lima. Acha que, na sua opinião, haveria alguma possibilidade deste espaço se tornar um espaço para servir a comunidade? Eu gostava imenso. E os vicentinos gostariam muito mais. Primeiro, por uma situação muito objetiva. Este espaço funcionou, ou esta casa esteve aberta à comunidade vicentina. Há um conjunto de histórias, de vivências, de pessoas que beneficiavam daquilo que era um bem feitor, que foi Julio Lima. Estava de portas abertas, ajudava a população, o próprio fornecimento de água, porque tinha água, tinha e tem água das sete fontes. Ou seja, há aqui uma identidade que mistura pessoas com história, com tempo, e, de facto, se conseguíssemos, de alguma forma, devolver isto à população, era ouro sobre ouro. Agora, claro, o destaque o edifício é privado, há aqui um conjunto de questões que, para nós, são intangíveis. Eu posso querer muito que este espaço fique aberto à população, mas a junta de freguesia não tem dinheiro para adquirir o imóvel. E, portanto, o nosso desafio, e já o dissemos isso publicamente, era que uma entidade, uma direcção, um regional de cultura do norte, um ministério da cultura, pudesse olhar para esta joia vicentina e perceber que aqui há uma história. Muitas vezes nós esquecemos destas coisas, mas se não recontarmos as histórias muitas vezes, e se não tivermos sempre a falar delas, elas se esquecem. E o território muda, e as pessoas mudam, e acho que, a certa altura, é importante preservar histórias, preservar costumes, para também que a nossa identidade não se perca. e eu sei que isto está num processo eventualmente de venda, há também uma vontade de se construir naquele espaço, por autorizações concedidas no passado, mas o que eu acho que é importante é preservar o edifício e preservar esta história. E eu acho que isso, quem possa adquirir o edifício, quem possa fazer alguma intervenção, não vai pôr isso de parte. também estaremos cá para naquilo que possa ser a nossa intervenção, que não é vinculativa, não podemos sobrepor aquilo que é responsabilidade do privado, fazer valer esta vontade. Não nos podemos esquecer de uma coisa e partiu desta junta de freguesia, não era presidida por mim, eu fazia parte do executivo, até por muita responsabilidade do doutor Nunes Alves, que teve o polouro da cultura aqui em São Vicente, o pedido de classificação como um imóvel de interesse municipal parte desta junta de freguesia, portanto, desde sempre que a junta de freguesia esteve atenta, esteve preocupada com o edifício. e agora continuamos também com essa preocupação como continuamos e como estivemos na altura com a intervenção no quarteirão onde existirá no futuro uma unidade de saúde e portanto as coisas têm que acontecer, o território tem que se renovar, mas o que não se pode perder, porque às vezes é-se muito fundamentalista mas não sabe muito bem porquê. porque aquilo tem que se preservar tudo, mas porquê? As coisas têm que se perceber porquê que se quer preservar, o que é que se quer preservar e são temas não digo populistas mas sensíveis ou que apelam ao sentimento das pessoas mas muitas vezes não sabe explicar nem sabe porquê que se está a dizer aquelas coisas e a verdade é que quem estuda isto o que é importante é preservar as identidades e não deixar que a história se perca e não deixar que as pessoas não olhem para aquele edificado ou para aquele jardim ou para aquele espaço e percebam que ali não há passado e eu acho que isso é que é importante e tudo o que tem a ver com a recuperação a reconstrução do património tem que ser visto desta forma pode haver uma transformação pode haver uma introdução de alguma uma contemporaneidade naquilo que são as novas intervenções mas perceber que há história e isso é muito não digo fácil de fazer mas é possível fazer com as pessoas certas com os técnicos certos e mais do que do que estarmos aqui a reivindicar coisas que às vezes não sabemos muito bem o que é que são é olhar para elas e perceber o que é que se quer do futuro daquela zona daquele território daquele quarteirão eu não tenho qualquer dúvida que a intervenção que está a ser feita para esta unidade de saúde devem dar dignidade a este espaço estamos a falar de um quarteirão há 20 anos que estava completamente obsoleto silvado insalubre quer dizer e quando se quer fazer alguma coisa tem que se perceber qual é o limite o que é que queremos queremos a cidade viva queremos a cidade com pessoas com serviços ninguém tinha dúvida disso agora quando vamos intervir temos que intervir com cuidado com delicadeza e com o sítio e o espaço merece e a nível cultural e a nível cultural nesta tentativa de preservar a cultura popular minhota temos aqui muitos grupos na freguesia e temos um especial muito válido aqui na cidade a Rua Jusga de São Vicente que tipo de incentivos acha que é necessário conferir a este grupo e aos outros para que se continue a preservar esta cultura popular aqui na cidade nós e a Junta de Freguesia tem tido um papel muito importante naquilo que é a difusão da cultura e temos não tenho dúvida uma marca muito identitária nesta matéria primeiro porque nós achamos que este espaço esta Junta de Freguesia pode ser um polo dinamizado daquilo que é a cultura e quando falo cultura falo por exemplo promover jovens artistas artistas amadores quando fazemos aqui uma exposição de pintura o que quer que seja temos este papel que é muitas das vezes valorizar o trabalho amador mostrá-lo à cidade mostrá-lo à população e acho que isso é muito importante porque de facto até sermos artistas conhecidos ou reconhecidos há um caminho e esse caminho precisa ser feito muitas vezes com apoios e esses apoios podem é o que nós tentamos fazer muitas das vezes não são apoios financeiros são apoios ceder espaço ter aqui uma exposição falar sobre o tema falar sobre pintura falar sobre literatura falar sobre música e esse é o posicionamento da Junta de Freguesia claro que quando falamos do movimento associativo aqui em São Vicente falamos de instituições com com provas dadas com muitos anos de atividades em várias áreas e a Rusga de São Vicente acaba por ser um grande embaixador de São Vicente a Rusga de São Vicente é a Rusga de São Vicente que leva o nome de São Vicente a muito lado para lá das fronteiras do país para lá das fronteiras do concelho sem ser redundante e precisa desta valorização em primeiro lugar e naquilo que tem sido o meu posicionamento temos feito muito trabalho articulado e acho que isso é positivo é positivo para a Rusga é positivo para a Junta de Freguesia e é positivo para a população é positivo para a renovação daquilo que são os ativos ou as pessoas que compõem a própria Rusga de São Vicente é positivo para a Freguesia porque as pessoas conhecem coisas que se calhar não conheciam de outra forma a Rusga tem um património gigantesco seja ele do ponto de vista etnográfico ou musical que se calhar muitas pessoas até da própria Freguesia não conhecem e isso é importante mostrá-los e se nós pudermos também ser aqui uma instituição que ajude a promover a Rusga de São Vicente estaremos sempre disponíveis para isso como aliás tenha conhecido depois outros tipos de apoios podem ser em números financeiros não é logísticos e aí nós temos de alguma forma tentado estar em equilíbrio com aquilo que também é uma redistribuição dos apoios financeiros na junta de Freguesia e quase sempre nunca dizemos não a um desafio a Rusga recentemente desafiou-nos para sermos parceiro no festival no festival que se realizou no mercado municipal por exemplo e obviamente eles deram o seu know-how e nós demos aquilo que podíamos dar com apoio logístico financiamos também também demos apoio financeiro e portanto é este o nosso trabalho enquanto promotores daquilo que também é a cultura vicentina aquilo que é o movimento associativo não é mas falamos da Rusga mas podíamos falar dos clubes desportivos podíamos falar daí de volta podíamos falar de outro tipo de associações do grupo de caberquinhos centro histórico que são merecedores também de todo o apoio e que de alguma forma naquilo que é obviamente a escala de cada associação nós estamos sempre disponíveis para colaborar quanto à população vocês mantêm as aulas de atividade física gratuita para a população mais idosa resultados é que isso tem trazido esse tipo de iniciativa todas as quintas-feiras às duas e meia quem se quiser juntar tem aqui uma aula muito animada de atividade física desportiva ou queiramos chamar danças danças e isso tem tido um resultado muito positivo no início começávamos com 15 20 pessoas muitas delas até pessoas que frequentam a junta de freguesia porque são associadas à associação de reformas de São Vicente que acaba por estar cada recedeada mas que percebemos que rapidamente se alastrou a muitas outras pessoas que perceberam que tinham aqui um espaço para poder promover a sua condição física conviver aliás é muito daquilo que nós temos tentado fazer é este combate ao isolamento com este tipo de atividades sejam elas expectativas lúdicas ou muitas vezes até de um próprio convívio promover um convívio entre a população o resultado tem sido muito positivo cada vez temos mais pessoas obviamente é muito sazonal há uns que depois vão levar os neitinhos outros que vão de férias outros que no geral já não estão tanto mas em média 40 50 pessoas isso tem sido tem demonstrado aqui grandes resultados sim a desalegra qual é o ponto de situação do banco de ajudas técnicas aqui da junta de freguesia como é que se gera esta parceria do banco com a Santa Casa da Misericórdia pronto este foi um projeto que nós concorremos ao fundo ambiental numa lógica de economia circular de recuperar equipamentos de saúde e de colocá-los à disposição da população a candidatura foi feita ali no fim da pandemia mais ou menos e o projeto esteve um pouco parado porque depois precisávamos também precisávamos de um parceiro para implementar este território obviamente em São Vicente a entidade e agora com mais responsabilidades fruto do reforço de competências do município que transferiu para a Santa Casa da Misericórdia essa entidade teve que ser um parceiro fundamental também por vontade deles e por vontade nossa para implementarmos esta resposta o projeto que foi anunciado publicamente há um mês se calhar nem tanto já estava a funcionar desde o início do ano desde o início do ano que nós já colocamos à disposição da população camas articuladas cadeiras de rodas andarilhos isso temos inclusive esses dados mas só tornamos não foi só tornamos públicos só celebramos este protocolo formal com a Santa Casa da Misericórdia muito recentemente mas o processo é muito simples as pessoas dirigem-se à junta de freguesia ou ao serviço de atendimento e ação social da Santa Casa aqui na Unidade Arturo Soares demonstram a necessidade de um equipamento que possa ajudá-los na sua mobilidade uma necessidade por exemplo com uma cama articulada há um conjunto de documentos que é preciso entregar a Santa Casa da Misericórdia com a sua equipa técnica que está preparada para isto que faz isto todos os dias para não estarmos aqui a duplicar recursos identifica a necessidade transmite-se a necessidade e nós contactamos a pessoa e vamos entregar o equipamento ou vamos montar o equipamento à casa à casa da pessoa e conseguimos já dar uma resposta a um número considerável de necessidades têm sido muito procurados nesse sentido temos sido muito procurados ainda temos equipamentos disponíveis porque depois isto é temporário há pessoas que por exemplo uma cama articulada ficam com uma cama articulada 3, 4, 5, 6 meses cadeiras de rodas pode ser uma queda temporária depois também são devolvidas e isso tem funcionado muito bem inclusivamente já temos tido pessoas de outras freguesias que têm vindo cá mas nesta fase o projeto ainda está circunscrito aqui residentes de São Vicente mas também é uma boa forma de desafiar as outras juntas de freguesia a seguirem os bons exemplos que são promovidos aqui em São Vicente a nível de educação a freguesia está bem dotada de equipamentos escolares isso é uma mais-valia para vocês e para a cidade também? tem dúvida tudo o que falei até agora se resolve um denominador comum que tem que ver com a educação mobilidade sensibilidade em relação a questões que têm que ver com o ambiente urbanismo planeamento população contacto intergeracional cidadania isto tudo tudo assenta na educação podemos falar da educação desse ponto de vista pedagógico desse lado pedagógico e que nós de alguma forma como ator naquilo que são os conselhos municipais de educação nomeadamente o Sá de Miranda e no agrupamento Francisco Sáenz temos tentado estar presentes dar o nosso contributo porque percebemos que é lá que se pode ir ao encontro disto tudo o que falei criarmos cidadãos mais ativos participativos e fazemos as grandes mudanças que Braga a cidade a freguesia e o Pai Espressiva sentimos que é que é fundamental alçarmos nesses lugares e depois falamos também daquilo que são os equipamentos em si não é? nós junta de freguesia acabamos por estar muito presentes em três equipamentos muito específicos porque temos uma competência delegada do município naquilo que são o acompanhamento das crianças na chegada na saída e no horário das refeições e falamos da escola do Abel da Misericórdia do J.I. e E.B. da Quinta da Veiga e no J.I. da Quinta das Fontes a junta de freguesia intervém diretamente nesses equipamentos nestes horários nas chegadas da parte da manhã na horária das refeições e no final do dia nós temos essa competência temos pessoas lá a trabalhar e depois também temos essa responsabilidade que não é só esta de olhar pelas crianças e de servir refeições que é também de promover algumas não quero dizer atividades mas atividades extracurriculares que toquem nestas matérias que acabei de falar nós temos agendado o ISAR da bandeira da ecofreguesia e convidamos as escolas desafiamos as escolas a construírem algo relacionado com uma ecofregue o que é que é para eles uma ecofreguesia vamos fazer essa cerimónia muito em breve ou seja e a comunidade escolar participa fazê-los estar a par de saber do que acontece e do que é importante eles saberem e fazemos isso estou a falar da ecofreguesia mas fazemos isso no dia mundial da floresta autóctone fazemos isso no dia da criança fazemos isso no natal fazemos isso na páscoa sim é como autarquia também ter aqui um papel no início do ano escolar nós pensamos o que é que poderia ser útil também para para as crianças para o seu processo de negócios e para as famílias e oferecemos um kit de boas-vindas às crianças que contemplava material escolar nós fomos saber qual era o material escolar necessário para as crianças cadernos lápis lápis de cor tesouras regras e entregamos este material escolar fizemos um esforço financeiro não fomos comprar os igangas material de campanha política para entregar às crianças compramos material de qualidade ou seja que as crianças vão usar ao longo daquele ano e portanto percebemos obviamente queríamos dar muito mais não conseguimos isto quando falamos num universo de 350 crianças estamos a falar de um investimento considerável que nós fizemos mas a verdade é que o pouco que fizemos permite aliviar um bocado os encargos financeiros dos pais neste início do ano letivo permite também dizer às crianças que a Junta de Frequia está aqui para acompanhar e para apoiar também o seu percurso enquanto alunos obviamente que depois também fazemos atividades lúdicas fazemos o dia da criança com peças teatro esse tipo de coisas todas mas é importante também dar esse sinal de que estamos aqui para privilegiar aquilo que é um percurso enquanto estudantes para privilegiar o mérito porque inclusive devemos atribuir era isso vocês premeiam aos melhores alunos nós lançamos isso muito recentemente que terá impacto agora neste ano letivo que é no final do ano premiar os alunos que se destacaram e de mérito obviamente não queremos distinguir ninguém mas é uma forma de criar um incentivo isto articulado com o agrupamento de escolas que já faz isso e basicamente nós vamos complementar aquilo que é o reforço e o reconhecimento deste mérito dos alunos da nossa freguesia sobretudo nestes três equipamentos escolares que não são únicos mas que depois os outros não temos provavelmente responsabilidade que é o Liceo Sá de Miranda e depois há um ou outro equipamento privado que de facto não estão à margem também estamos atentos mas em que a nossa intervenção não é tão grande nem direta e fazendo agora aqui uma avaliação deste mandato até o momento as expectativas têm sido superadas o que é que falta fazer ainda? Sim, nós há um tempo fazemos um ponto de situação político interno de quais as medidas que já tínhamos concretizado quais aquelas que ainda iríamos concretizar nos próximos dois anos quando construímos o nosso programa eleitoral sabíamos que estávamos a construir um programa eleitoral que ultrapassava o prazo dos quatro anos e portanto isso é uma realidade esta equipa não concorreu para estar quatro anos a governar na freguesia nada disso concorremos para estar aqui pelo menos oito anos se não os doze e a verdade é que já fazíamos um balanço positivo daquilo que tinham sido as nossas concretizações já fomos falando algumas outras também de alguma forma inéditas fomos a primeira junta de freguesia a transmitir online as assembleias de freguesia obviamente aqui isto era transversal aos vários programas eleitorais dos outros partidos inclusive a nossa mesa de assembleia de freguesia é dirigida pelo Partido Socialista mas conseguimos estar desta forma primeiro ser pioneiros e abertos à população a quem quiser participar a quem quiser em casa ver a assembleia de freguesia e temos muitas outras iniciativas que queremos concretizar uma delas e isso talvez a que me tem deixado mais preocupado é o Enxubal Natalidade nós lançamos esta iniciativa esta ideia logo no início ainda não a concretizamos estamos a trabalhar com algum com algum afinco para concretizar esta bandeira que também foi uma bandeira muito importante e que dará alguma resposta à população e porque também nos temos posicionado dessa forma ir ao encontro das famílias tentar dar um sinal positivo a quem constrói família em São Vicente a quem vem para cá morar a quem escolhe São Vicente para se fixar esta será talvez uma das mais importantes o Manual de Acolhimento Vicentino um documento que também estará disponível para as comunidades estrangeiras para perceberem o que é que há em São Vicente onde é que eu posso bater a uma porta quem me pode ajudar onde é que posso cuidar os meus filhos na escola também estamos a trabalhar nestes documentos mas fazemos um balanço positivo ao fim de dois anos de governação estaremos não quero dizer a metade mas se calhar mais um bocadinho de metade de concretizar aquilo que é a nossa intenção eleitoral em 2021 sou a pena de percebermos que há coisas que não se vão concretizar neste mandato mas que são intenções de as concretizarmos nos próximos quatro anos e claro está muitas delas não dependem diretamente da junta de freguesia queremos o Nó de Enfias queremos a central caminagem a avenida Nortão de Matos custódio de Lasvou as intervenções por exemplo na zona que é São Vicente e que muitas pessoas acham que não quem vai para Adolfo aquela zona por baixo das pedreiras da Rua da Bovi e está ali pequena uma capela até muito bonita que é São Vicente há um conjunto de intervenções que nós queremos concretizar e que percebemos que podem ser dados grandes passos neste mandato e até temos a expectativa que elas se concretizem mas que estão no bom caminho e portanto o salvo é positivo e de facto e eu posso ser suspeito para o dizer mas o feedback que temos tido também da população tem nos dito isso e para terminar portanto sendo que o seu papel está a ser bem executado até ao momento como idealizou quando se candidatou? Obviamente nós criamos uma ideia de como é que achamos que vai ser a nossa governação muitas das vezes já há percalços pelo caminho que temos que contornar temos que ultrapassar e pelo menos perceber uma coisa e é assim que eu estou na política é assim que a minha equipa está na política é honrar o compromisso que uma parte dos vicentinos atribuiu mas que nós acabamos por governar todos os vicentinos ou pelo menos ter a responsabilidade de fazer o melhor por todos os vicentinos e isso permite-nos dia após dia continuarmos o nosso trabalho temos um foco muito claro naquilo que são as nossas intenções e os nossos objetivos há uma dedicação plena da equipa é uma equipa jovem que muitas das vezes coloca também a sua vida particular até de parte para se dedicar à junta de freguesia e a verdade é que não estamos de outra forma e eu tento sempre ter este papel muito grato com quem me acompanha e com quem está ao meu lado e com a população porque de facto se eu estou aqui a governar e eu e a minha equipa foi porque as pessoas nos confiaram o voto e o escrutínio tem que ser pelo nosso trabalho todos os dias trabalho em pleno para a junta de freguesia de São Vicente para a minha comunidade para as pessoas que me elegeram e não só e portanto é isto que eu acho que as pessoas têm que de alguma forma naquilo que é o seu relacionamento com a freguesia com o seu território perceber se está a ser bem feito ou mal feito e escrutinar-nos por aí da nossa parte temos plena consciência que a dedicação é por inteiro a determinação e falo por mim mas também falo por toda a minha equipe Obrigada Presidente por nos ter recebido aqui e por nos ter contado aqui um bocadinho da sua história e do seu percurso na junta de freguesia de São Vicente Obrigada também a quem está desse lado vemos-nos no próximo episódio Se quiser ver mais conteúdo deste género siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt E aí 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 E aí